Bom, vamos lá. Primeiro, tem que puxar ele dessa forma. Aqui, vai ficar alta. Pode ver que tem a trava lá. Beleza. Puxou a primeira trava, coxa ele e puxa. Acha outra, coxa, coxa, outra mesma coisa, coxa, outro tá aqui, coxa, e puxa, o último é mais fácil, é só empurrar, cuidado com a tampa, empurra e tira as travas. Todas inteiras. Pra colocar é fácil. Põe mais ou menos no lugar. E... A pessoa puxa de novo pra ficar onde tava, no lugar certo. Isso aí. E aí